Boa tarde, meus queridos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu quero falar um pouco sobre as desvantagens de morar no exterior. Deixa eu ajustar a câmera... Desvantagens de morar no exterior, na minha opinião, na minha visão, eu quero que quem teve essa experiência dê seu ponto de vista e fale também o que acharam disso. Para mim tem algumas, algumas tem bastante vantagem, é claro, dá para fazer um vídeo falando só sobre vantagem de morar no exterior, mas as desvantagens para mim é você ficar longe de todo mundo. Você não vai ter mais a tua família, você não vai ter mais os teus amigos, você não vai ter mais aquele meio social que você estava acostumado, você não vai frequentar os lugares que você frequentava, então você meio que morre socialmente. Eu senti isso, eu sinto que eu perdi muitos amigos, eu sinto que eu perdi conexões, eu sinto que eu perdi laços, pelo fato de estar longe, pelo fato de estar distante, pelo fato de não poder comparecer. Por exemplo, eu já perdi dois aniversários do meu sobrinho porque eu estava viajando, já perdi Natal, já perdi Ano Novo, já perdi muitas coisas que eu gosto de viver em família e eu perdi. Fiquei longe do meu pai, fiquei longe da minha mãe, fiquei longe da minha irmã, do meu sobrinho, foi bem difícil para mim, eu sentia muita falta deles. Talvez você é um cara desapegado aí que não tem tanto contato com a tua família. Eu conheço gente que mora em Curitiba e a família de Manaus, gente que mora em Curitiba e a família está em outro estado. Então já meio que vive isso, mas com a diferença que ele consegue, sei lá, uma vez por ano ele consegue fazer uma viagem e ir para esse lugar ou a família consegue vir visitar ele de vez em quando. Então tem essas coisas. Como tem gente que mora aqui 5, 6 anos e nunca visitou a família, nunca a família veio visitar e vive bem com isso. Vai de cada um, essa foi uma impressão minha. Você morar em outro país, você nunca vai se sentir parte daquilo, entendeu? Aquelas referências, o cara vai fazer uma piada que você não vai entender, ele vai falar uma coisa da infância dele que você não vai entender, ele vai fazer uma referência que você não vai entender. Por mais que você domine a língua, vai ter palavras que você também não vai entender às vezes. Então você se sentir meio deslocado naquele meio, meio, você não se sentir parte daquele meio. Tem inúmeras vantagens também, não posso só falar disso, mas para mim as principais eram ficar longe das minhas famílias e amigos, a saudade mesmo e não me sentir inserido naquele meio, não me sentir parte daquele meio, me sentir um estranho, me sentir um alien ali e você não está acostumado a comer aquela comida, você não está acostumado a ouvir conversar sobre aquele assunto, são inúmeras coisas. E eu queria que quem viveu fora compartilhasse comigo, ou se ainda está vivendo, eu sei que tem inscrito em vários lugares do mundo aí, porque eu vejo nos gráficos ali do YouTube, eu vejo que gente de outros países acessa e eu gostaria da experiência de vocês. Tá bom, meus queridos? do mais era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, tudo de bom, valeu!